Fala galerinha, tudo bom com vocês? A gente vai receber mais um vídeo E hoje gente, hoje tá aqui Com o Gabriel Fala galera, beleza? O que tem que fazer o Gabriel? E hoje a gente vai jogar Frustroire Só que em duo Com o Gabriel Novo aqui No nosso canal, ele é novo aqui No nosso canal Bora começar aqui Ah Lembrando que vocês tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Também, né? Vou comer essa aqui Bacana está Tomara que eu não botei esse quarto E aí O que? Eu tenho nada Desculpa Vou começar aqui Três Dois Um Já Vamos aqui De novo Aí Começou aqui Já que ele vai saltar Vou não sei Cai ali Cai bem aqui Na Na fábrica Eu vou somar o ar Troca E aí Deixa eu ver aqui. 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 na cabeça não foi na cabeça eu não acredito em dois eu tô morrendo né e aí 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 a ligada buscar aqui olha Eu vou ficar procurando o kit Não tenho nenhum kit Se você achar o kit, me avisa, tá? Tem? Achou? Meu Deus, tô com pouco a vida Ele tem kit Ai, não Ele me atirou Ele me atirou Me ajuda aqui Me ajuda aqui Aqui, olha, aqui Eu nem conseguia Quando eu fui usar o kit Ele logo me derrubou Terra, capa 3 Mais kit Agora tem uma panela É a arma que eu mais gosto Acho que é só isso Acho que eu vou continuar com essas duas armas aqui Que elas estão boas Eu vou chamar o airdrop Espera Ah, não Ainda não Carregou Olha Já tem o airdrop Bem ali Cadê? 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 Ah, não Eu vou chamar o airdrop Por mim mesmo Deixa eu ver o kit desse cara Deixa eu ver o kit desse cara aí Matei só um Olha essa arma aqui É forte Ei, sai daí Eu não vou usar Gente É, tem dois Mais outro Para três Olha só Tem um cara bem ali Matar ele Eu só vou pegar o copo mel aqui Vou atrás do cara Olha Derrubei 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 ele Ok Vou finalizar O Luan tá lá Vai ter que ligar pra ele Espera mãe Eu tô gravando vídeo Eu vou te ajudar aí Tem dois Eu mato um Que você eu mato Eu vou chamar o airdrop Agora Vou chamar ele bem aqui Ah, não Eu esqueci Já vai cair Tô esperando ele cair Ah, ele caiu Caraca Velho Caiu Aí eu duro Caraca Lança É, esse lança aqui Ele Tinha um lança Faltam sete Cara Será que a gente vai conseguir Gente Tá gravando o vídeo Tá gravando o vídeo Tinha um lança É, oi, 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 oi? Eu tô na denger O barulho Não Não quero morrer Outro Outro onça Nossa Ai não Eu vou morrer Tem cara aqui Matei Tem outro ali Mas tá cheio de calma Matei Só falta dois Eu matei quatro Só falta dois Eita, falta um, cara Faltou Outro Tem outro hardrop Eu vou lá pegar Eu gosto muito de hardrops Porque tem vezes que vem a androsa Tem vezes que vem a sniper O lança que eu já peguei aqui Tomara que vai chamar uma arma boa A sniper Eu vou correr logo pra coisa Caraca A sniper é muito pesada Cadê o cara? Tá muito difícil Você partiu Um carro Um carro É? Cadê esse carro? Tá lá Onde tu viu Onde tu viu ali, ó Eu vi ali Não Não Não, ele tá quebrado Ah, tá mesmo O cara Ganhamos 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 Ganhamos, gente Olha Olha o que eu tenho ali, ó Ganhamos Ai, gente Mas parece que Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou isso o like E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal E fica isso E fui E tchau E tchau